Bom dia a todas e todos. Eu sou Grace Viana, sou integrante da equipe Eclipse Brasil. Minha pesquisa se intitula A Flor da Pele, Experiências de Cuidado de Mães de Crianças com Leishmaniosocutônia e Epidermólise Mulhosa. Esse estudo parte do pressuposto de que o cuidar como papel social é essencialmente feminino, é uma questão nos debates sobre desigualdade de gênero. Em geral, problemas crônicos tornam as pessoas menos autônomas e mais dependentes. E essa condição exige a presença de cuidadores, cuidadoras, em sua maior parte mulheres, que passam a modificar seus projetos de vida a favor da atenção à pessoa cuidada. Neste cenário, a pesquisa pretende apresentar uma discussão base sobre a indagação de quem cuida e como se cuida das crianças que vivem com a epidermólise bulhosa e leishmaniosocutônia, duas enfermidades que afetam drasticamente a pele, uma no campo das doenças raras, a outra no campo das doenças negligenciadas. A leishmaniosocutônia já é de conhecimento da maior parte de vocês. A epidermólise bulhosa é uma condição de caráter genético e hereditário que em geral já se manifesta no nascimento da criança. E a principal característica é o aparecimento de bulhas, especialmente nas áreas de maior atrito e nas mucosas. Tendo esse objetivo principal de entender quem cuida e como se cuida dessas pessoas com uma condição delicada na pele, a ideia é olhar esse cuidar e suas transversalidades. A pesquisa exploratória e contatos com algumas cuidadoras me permitiram pensar algumas categorias de análise, como trajetória terapêutica, dificuldades, expectativas, acesso ao tratamento e medicamento, experiências em serviços de atendimento e histórico da doença. A ideia, então, é estabelecer conexões que me permitam investigar com mais profundidade a interlocução entre essas categorias e a trama do cuidado cotidiano vivenciado pelas mães dessas crianças. A partir de uma abordagem antropológica, pretende-se acompanhar as questões de pesquisa por meio de um campo etnográfico, com a pretensão de utilizar alguns recursos, uma observação participante para acompanhar essas cenas do cotidiano e a partir de aproximações. A partir do campo mais amplo do projeto Eclipse, no caso da Leitimônio Austrânia, eu tenho feito a estratégia inicial de aproximação, a partir da minha presença. Fui a campo duas vezes, pude conhecer as quatro comunidades envolvidas. Então, nesse momento inicial, eu tenho me aproximado dessas mulheres apenas no intuito de as conhecê-las, para ir aos poucos construindo uma possível interlocução. A ideia é também trabalhar com histórias de vidas e narrativas, a partir das biografias dessas mulheres, para compreender o lugar destas e entender como que essa cuidadora é produzida. A partir desse campo mais inicial, foi possível estabelecer algumas reflexões que precisam ainda ser aprofundadas. Apesar de estarem em cenários epidemiológicos distintos, algumas questões afinam a essas condições, como a estigmatização social e dificuldades na trajetória terapêutica. para além de outros fatores. Esses dois pontos mais amplos, a estigmatização e as dificuldades, elas vão interferir diretamente no cotidiano de cuidado exercido por essas mulheres, no campo das suas emoções e em seus projetos de vida. Então, eu me pergunto, a partir do pressuposto de que marcas na pele trazem um grau de estigmatização dessas pessoas e de suas crianças, como elas se relacionam com esse processo. A partir da construção da trajetória terapêutica, como essas mulheres vão fazendo arranjos na vida cotidiana e em seus projetos. São várias as dimensões do cuidado, do campo teórico e do campo prático, mas esse trabalho vai se afinar, teoricamente, com a perspectiva do cuidado enquanto uma prática social, que é também emocional e que se entrelaça com categorias morais. Em todas as condições que se referem ao cuidado e na literatura sobre o cuidado, existe uma referência a uma moralização do cuidado, que é um dos aspectos que vão mexer com o campo emocional. Essa pesquisa, ela pode, então, contribuir para esse debate a partir das condições da leishmaniose cutânea e da terremolida do lho. Outro ponto de destaque na literatura sobre o cuidado e que se aproxima muito do campo das doenças raras é como o cuidado tem impulsionado as mães a um ativismo político, por conta de direitos. As mães são a maioria na liderança das associações de pacientes. No campo da leishmaniose cutânea, o que tem sido observado é uma atuação das mulheres impulsionada para além de outros fatores, pelo cuidado fora do âmbito privado, que é o caso das agentes comunitárias de saúde e de outros profissionais que são da comunidade, mas que trazem em sua atuação uma referência à atenção ao cuidado exercido por essas mães. As mulheres nas áreas rurais das regiões, dessas áreas rurais de regiões endêmicas que estão trabalhando, em comunidades como São Paulinho, Alto Alegre, Ourobó, Porto de Pedra, são mulheres que em geral trabalham com a agricultura e estão inseridas em comunidades que vivenciam ainda, em alguma medida, aspectos de uma lógica pautada numa ética camponesa. Elas trabalham na roça e em seus quintais, espaço-eixo quintal que é considerado o lugar por excelência da mulher. Algumas criam pequenos animais, como galinhas, e os cultivos, na maioria das vezes, são faliças, algumas frutíferas, como banana mamão, e também associam à produção de mandioca e de farinha. A gente percebe também muito o Rucu. Elas muitas vezes trabalham, acompanham o trabalho direcionado pelos homens, como nas roças de cacau, cravo, seringa, banana da terra, entre outras. E em várias vezes precisam recorrer à migração e ao trabalho temporário em outras localidades para sustentar sua família. Além do trabalho doméstico, que nessas comunidades é um trabalho essencialmente feminino, fora da lógica do campo, existe o exemplo de mulheres com outras atuações, com professoras, as agências comunitárias, entre outras. Mas que em algum momento, em sua rotina, elas vivenciam e acompanham a família nos processos da agricultura. Destaco também que nessas atividades cotidianas realizadas pelas mulheres, elas estão quase sempre acompanhadas por suas filhas e filhos. Seja porque são cuidadoras num campo mais amplo, não só na condição de cuidado da doença, seja porque, pela ética camponesa, essas crianças se socializam a partir do trabalho e assim acompanham as mães e pais em suas labutas diárias, tendo para essas crianças tarefas direcionadas. Aqui foi um dos eventos que a gente fez de apresentação do projeto. A maior parte das participantes eram mulheres, agentes comunitárias, que estavam acompanhadas por seus filhos, que durante a reunião ficavam no entorno, brincando. E no final da reunião apareceram. Bom, é essa a minha pesquisa. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.